Dependendo de vocês, né? Colar, né? Tá bom, né? Não dá pra ler muito, mas o que vale é a questão, rapaziada. É isso aí, rapaziada. Tamo aqui do estúdio 2 da TV Alviverde. Conhecido como Casa do Pepe. Tamo aí, né? Libertadores. A gente tá com aquela vantagem legal, né? Mas tem que tomar aquele cuidado, né? 3x0 foi o primeiro jogo e agora só, né? Tocar a bola, fazer o... Fazer aquela... Cara, contingência, né? E aí, Pepe, tá muito confiante ou tá pouco? Ah, cara, tô bastante confiante, mano. Bastante confiante. Fazia tempo que eu não sentia tanta confiança nesse time como eu tô sentindo agora. Mas isso não é só porque eu sou eludido. Isso é porque o Palmeiras vem jogando bem, né? Gostou da escalação aí? Cara, sinceramente, não. Não gostei porque eu acho que o time que tava vindo jogando tava bem, né? Que é o caso do Rony, cara. Acho que era o melhor momento do Rony no Palmeiras de ter ele no banco, né? Tudo bem. Pode ser até pra dar uma sequência pro William que ficou de fora. Pra dar uma confiança nele. Então, mas sei lá. Eu acho que o Palmeiras ganha hoje. 4x0 o Palmeiras hoje. Será, rapaziada? 2x0, hein? Hoje é tranquilo, 2x0 só pra... Né? 4x0, rapaziada. É, rapaziada. Parece que o Menorzinho não veio de novo. Vou tentar dar um jeito nisso. Vamos ver. Menorzinho aparece. Ô, caralho! Meu Menorzinho, ó! Cê tava onde? Da onde que eu te trouxe agora? Eu tava lá no palestra lá pra colocar as maneiras. Já coloquei lá, ó. Dá uma olhadinha lá. Ô, amigo. Tô cansado, desculpa, mano. É, faz tempo que a gente não se vê, né, mano? Faz tempo, mano. Aquele palpite aí, Alvaro. Aquele palpite ligeiro. Um falou 4, um falou 2 e vou falar 3, mano. Ah, pra variar, né? Se ficar igual... Demorou. Da onde cê é? Sou da zona leste. Ai, sim, mano. Aquele abraço, aquele abraço, aquele abraço. Vem com ele. Alan Pepe é pela ponta direita. Ele que tá sempre ligeiro com o arquele dele. Já pela ponta esquerda, vem ele, Renan Pepe, que tá sempre puto com o time do Palmeiras. Já pelo meio, ele, Batata. Essa é a escalação do React de hoje. É a regra, né? A sua regra, a sua lei, eu vou usar contra você agora. Eu fiz tudo. Tudo. Ei, ah, o Batata, você sabe que essa lei é a dele, não é? Que ele fala, não, porque o que ele fez é a lei. O que ele fez foi lateral. Papai. E aí, sabe o que é isso aqui também? Ele não tava tão bem antes, né? Talvez, agora o time encaixadinho, ele liga. Bom verão. Dançando a jogada mais uma vez. Puta batalhinho, mano. Quase o Tuê entregou em Batata. Caralho, tio. Sigo o Caval, mano. Vocês viram o treinamento? O Caval. TV Palmeiras? Exatamente a jogada. Tá aqui, ó. É, então. Ué, não tem ninguém? Aí tá assilou. Caralho, ninguém viu, mano? Pois é, não pode subir todo mundo assim, né, caralho? Caralho. Boa bola, mano. Passa mesmo. Boa aí? Vai, moleque. Pisa. Boa bola pra vez. Caçapa. Ei. Puta que pariu. Bela jogada, Palmeiras. Boa beira um riloginho não vai de uma, hein, mano. Veira um ligeiro, hein, mano. Rápido logo aqui, mano. Rapido, logo ali. Caralho, Palmeiras ganhou muita bola, né. Boa bola do Cavalinho. Boa bola esse cara. Boa bola esse cara. o cruzamento calma calma o pecado vai bater o que pariu mano é excelente tem que chutar mesmo a diferença de ter o material boa bola mano que bolão o que está se soltando o que jogando bola não tava mano pk é sul ou blech gol que boba que barulho que golaço do cacete vamo caralho é top eu falei que o pk é bravo que golaço do peixazinho, ele bateu muito bem, mano. Agora só falta 3 do rônei e posso ajudar. Aí eu falei que ia ser o rônei, 3 do rônei. Nossa. Tá cheio da festa, né? Ah, não foi nada, mano. Se jogou antes, velho, na frente dele. Ah, que isso? Tá louco, mano. O maluco se jogou antes da falta. Olha lá, mano. Ah, vai lá pra amarelo ainda. Tá de sacanagem esse cara, velho. Ah, pra amarelo não foi, mano. Aí é foda, hein, picar. Ah, mano. Caralho, velho. É coxa isso, né? É, coxa. Ah, cara, que zica, mano. Tá, mano. Tá, mano. Tá, velho. Tá, velho. Cara, é comendo as mitos de cara, mano. Mano, caralho. Vai tomando o que zica, mano. Como é que tava comendo a bola, mano? A bola, eles já fizeram um sinal pro banco de reservas, dando a entender que... Ah, cara, mano. É muita zica pra um time só, velho. E pra zero. Porque o primeiro jogou muito pelo lado esquerdo. E menos pelo lado esquerdo. Uau, não! Vai o Zinhozinho, tá giro? Gol! Caralho, do lado! vai tomar no cu que bola do danilo rapaziada eu acho que já já o bigode deixa eu acho vai para o campo de ataques o legal do tipo do palmeiras aí mais um bigode que pariu vai tomar no cu caralho respeita porra é evidente nessa porra rapaziada eu disse caralho vai tomar no cu que boca é essa eu quero que você pegue esse momento porque vai tomar no cu 30 segundos atrás não vai até que bola do verão e mano mais um meu deus meu deus o que que é isso velho o que que é isso velho cara a gente tem uma boca do cara e mano só mais um 4 a 0 mano cara que golaço mesmo meu deus do céu velho puta que pariu velho meu deus do céu velho o que é isso mas não a gente não pode se influenciar por nada não mas tô falando vamos ficar quietinho deixa eu falar mano deixa eu falar velho não tem problema deixa eu falar deixa a gente ir quietinho 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 sem falar muito deixa a gente jogar aquela nossa bolinha aí palmeira não tava querendo nada com nada não tem assim ó faz moleque faz moleque faz o gol moleque vai muito do ruim esse não vai Feliz abuso, peraão! Gol! Impedido! Ah, é dele, pô! Vai, 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 vai! Deixa eu ver! Ei! Vai, 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 vai! Errou! Caralho! Caralho, mano! Caralho, mano! Era balançorante, caralho! Não tava impedido, caralho! Errou mesmo, pô! Quando a gente viu o lance, a gente jurava que era gol, mano! Daí a gente viu o que tava impedido e começou a comemorar! Mas depois que a gente foi ver que ele errou, mano! Ele errou completamente, gol, velho! É, mano, a rede balançou! Ah, a rede balançou por quê? Porque ele colocou a cabeça na rede! A gente viu o lance! Ele te jurava que era gol! Nada vai mudar o nosso amor! Nada vai mudar a nossa paixão! Palmeira, minha vida é você! Essa é a dona do meu coração! Por isso eu sou feliz, por isso eu sou feliz, por isso eu sou... Quatro minutos, mano! Ei! Juiz! Vai tomar no cu! Ei! Juiz! Tá um minuto pra cada gol! É! Jorge Wilson! Wilson! Do tempo que tá tudo mandando, mano! É aí! Do tempo! É bom se tivesse um gol! Ó o Gabrielzinho! Fala tudo bom, filho! Gabrielzinho! Eu não ganho! Gol! Fala tudo! Fala tudo! Fala tudo! Ganho! Vamos, parceiro! Campeão é em cima! Portuga! 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 Vamos, caralho! Estamos jogando bola, rapaziada! Acabou com o meu palpite, caralho! E aí, Raul, cheirei a meu piú, cheirei a meu piú Ô, Assa Verdão, você é campeão Pés no chão, rapaziada Pés no chão Ei, Renan, vai tomar no cu Ei, Renan, souber, vai o bagulho que é É, rapaziada, parece que o Menorzinho não veio de novo Vou tentar dar um jeito isso, vamos ver Menorzinho, aparece Vai lá agora, senta lá, sei lá Tipo, faz assim, ó, faz assim, ó Tá ligado? É, vou adquirir Não, não, senta lá Não, não, vai curtinho, vai curtinho, tá ligado? Mas não tem que ir olhando pra câmera É, verdade, tem que ir Ô, caralho, Menorzinho, ó Você tá maluco Oi, pessoal, aqui é a Tia Neiva Inscreva-se no canal pra mais vídeos como esse Beijo pros meus seguidores Tchau 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 Tchau